Essa loja de suco aqui é uma delícia, muito bom o suco daqui. Estou aqui em Monashirac, nas lojinhas, percorrendo a rua. Para vocês conhecerem um pouquinho dos artesanatos. Aqui é uma joalheria, olha que bacana os anéis. Tudo de ouro, tá? Os artesanatos, olha que bacana. Não tem erro para chegar em Monashirac. Monashirac é Monashirac, é só falar onde é Monashirac. Vocês já vão chegar direto nessas lojas aqui. Bacana, olha os olhos gregos, que lindo. Muito lindos os pratos. Vim na Grécia e me visitar Atenas é um pecado, na minha opinião. Acho que eu tenho que pelo menos passar duas noites aqui. Um dia para percorrer a cidade, para visitar a Acrópolis. visitar essas lojinhas, que são muito bacanas. Vale a pena sim. Tira pelo menos duas noites para ficar aqui em Atenas. Um dia completo, você consegue conhecer isso tudo. Porque Atenas não é grande, é pequeno. Bom? Pelo menos a parte turística, né? É pequeno, olha que legal essas lojas. As bolsas. Loja... As pessoas têm azeite para vender? Sim. Essas lojas sim, costumam vender azeite. Isso aqui é feito com madeira de oliveira. Olha só que bacana. E a loja ali vende azeite, muito bons. Bom? Azeitona também dá para levar, está vendo? Só colocar no... Na bagagem e despachar. Chegar no Brasil, você vai ter um pouquinho da Grécia. As azeitonas. Olha só as blusinhas, que lindas. É isso aí. Atenas para você. Exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Ok? Até a próxima.